Inocente 48, ordinário para o culto cristão, Jesus virá. Abra o seu HCC no Inocente 48. Jesus virá, Jesus virá, maravilhoso momento será, quando Jesus regressar. Abra o seu HCC Batista no Inocente 48. Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nenhum feliz se dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá. Jesus virá, maravilhoso momento será, quando Jesus regressar. Aves e flores proclama, vem-me o glorioso Senhor. Montes e vales exclamam, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será, quando Jesus regressar. Juntos, onde estaremos? Juntos, onde estaremos? Perto do bom Salvador. Cantos, então cantaremos, Cristo e Jesus já voltou. Jesus verá, Jesus verá, de manhã, talvez a tarde, esta noite ou amanhã, Jesus verá, Jesus verá, maravilhoso momento será, quando Jesus regressar. Amém.